Olá, esses são os destaques dessa sexta-feira. O corpo do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, chegou ao Instituto Médico Legal de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, nesta madrugada. Também estão no IML os corpos do empresário Carlos Alberto Fernandes Figueiras e de uma mulher que ainda não foi identificada. Além deles, outras duas pessoas morreram na queda de um jatinho na tarde desta quinta, próxima à cidade de Paraty, no litoral do Rio. A Polícia Federal e o Ministério Público vão investigar as causas do acidente. Nos Estados Unidos, o presidente eleito, Donald Trump, assume o cargo nesta tarde. A cerimônia está marcada para acontecer às 15h, no horário de Brasília. Trump chega à Casa Branca como o mais impopular presidente eleito dos Estados Unidos. De acordo com uma pesquisa do Pew Research Center, divulgada ontem, 86% dos americanos acreditam que o país está mais dividido hoje. Quando Obama tomou posse, 46% dos entrevistados viu um país dessa forma. Outra pesquisa, essa do Washington Post com a ABC News, de terça-feira, mostrou que 53% dos americanos têm uma visão negativa de Trump, enquanto 61% disseram não confiar na capacidade dele de tomar decisões corretas para o futuro do país. A posse de Trump você acompanha no site veja.com e também aqui em Teveja, a partir das duas e meia da tarde.